Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui a Tia Sabrina, sou professora do Centro Educacional Jorge Alberto, da turminha do Maternal 2. Esta semana, na nossa aulinha de matemática, vamos relembrar a letrinha A maiúscula e A minúscula, ok? Então, antes de a gente começar o nosso trabalhinho, vamos ouvir uma história de uma amiga muito especial, a nossa amiga Anitta. É uma abelhinha. E a abelha começa com que letrinha mesmo? Letra A. Então, pegue bastante atenção na nossa historinha para depois fazermos um trabalhinho bem bonito, tá bom? A abelha chocolateira. Você é uma operária, gritava a rainha. Tem que aprender a fazer o mel. Anitta se esforçava muito, mas nada de mel. Todos os dias fazia tudo direitinho. Chegava a colmeia, carregada de néctar para produzir o gostoso e inspirado mel. E nada. Anitta. Um dia ela chegou em sua casa, com a linha cheia de algo muito escuro. Mel mais estranho, gritava as colegas operárias. Anitta estava produzindo algo doce, mas muito diferente de mel. Ela deve ser expulsa das coméias, gritava os anões. Todas as abelhas começaram a zombar de Anitta. A única que ficou ao seu lado foi a Beatriz, uma abelha velha e sábia. Um belo dia, o menino viu aquele mel escuro e espesso, sob as plantas, próximas à coméia. Passou o dedo, experimentou e disse surpreso. Que delícia! O mais saboroso chocolate que eu já provei na vida. Chocolate? Indagou a rainha, que sabia que o chocolate vinha do cacau e não de uma abelha. Era um tipo de chocolate diferente, original e animal, feito por Anitta. Ora, por essa você não esperava. Nesse momento, Anitta ouvia tudo. Revolçou um tímido sorriso. E Beatriz deu-lhe uma pisca dela, indicando que tinha tido uma ideia brilhante. No dia seguinte, para se for Anitta e Beatriz iniciar uma parceria incrível, fundaram uma fábrica de pão de mel, juntando o talento das duas para produzir uma deliciosa combinação de chocolates com mel. Vocês gostaram da historinha, meus amores? Então, é a historinha da nossa amiga Abelha, a amiga Anitta, né? E o nomezinho dela começa com a letrinha A, e é a letrinha de hoje. Vamos aprender agora como escrever a letrinha A, tanto maiúscula como minúscula? Vamos lá? Aí está, meus amores, o trabalhinho de vocês dessa semana. Ok? Vamos escrever a letrinha inicial de cada imagem que está aí. Nossa amiga Anitta da historinha, ela está no trabalhinho também. Então, a gente vai botar a letrinha A maiúscula, ok? Então, vamos lá? Fez a voltinha, deixou abertinho, puxou a perninha. Mais uma vez. Fez a voltinha, deixou abertinho, puxou a perninha. Fez a voltinha, deixou abertinho e puxou a perninha. Está vendo, meus amores? É assim o nosso trabalhinho, ok? Depois, vocês vão ajudar o amigo da Anitta, o nosso amigo macaquinho, a comer a banana dele bem gostosa, tá bom? Cobrindo bem nos pontinhos, está vendo? Segue os pontinhos, bem bonito. Desse jeitinho aqui, ok? E aí está o nosso trabalhinho prontinho. Olha que legal o trabalhinho, né? Eu espero que vocês façam o trabalhinho. Muito bonito, tá bom? Sempre lembrando, com a ajuda do pai, da mamãe e do jeitinho de vocês, ok? Beijinhos. Até breve. E aí Obrigado.